O desafio menos 20 quilos, Franciele, falta pouco menos aí de 5 quilos para finalizar o projeto. Parabéns para você, hoje dia é 29 de dezembro de 2020, finalizando um ano, faltando pouco para finalizar o projeto também. Parabéns, Fran. Obrigada. Legal, Fran, você está muito focada aí, parabéns para você, até porque a gente está vendo os resultados. Como é que está agora as roupas, Fran? Como é que está? Você tem que mandar arrumar as roupas já, Fran? Eu também tenho que trocar a guarda-roupa já. Legal, então. Como é que está a sala? Está gostando da sala, Fran? Muito demais, muito boa. Hoje aula de circuito funcional para eliminar bastante gorduras, peso e no ano que vem, no máximo fevereiro, nós vamos encerrar o projeto. E agora, alimentação. Como é que está a alimentação, Fran? Estou focada na alimentação, estou fazendo o jejum intermitente. Bora lá. Para quem quer emagrecer, qual é o seu conselho? Para quem quer emagrecer e está com dificuldade? Ah, é. O meu conselho é que bora lá, porque a gente é capaz, basta a gente querer, né? Fran, muitas pessoas começam, mas no mesmo caminho acabam desanimando. Mas por que você acha que as pessoas acabam parando assim, acabam no foco, Fran? Talvez muitas vezes, porque a gente não passa o objetivo que queria, talvez no início já querem perder um peso mais rápido e não conseguem. Aí muitas vezes as pessoas desanimam no meio do caminho, né? Mas no começo tudo é difícil mesmo, nada fácil. Mas lá na frente você vai ver esse resultado. Fran, você acabou trazendo a família toda para treinar esposo, filha. O pessoal vai vendo o resultado, vai motivando, né, Fran? Opa, claro. Está todo mundo focado. Agora falta você trazer o pessoal lá do seu trabalho. O pessoal está comentando muito sobre os resultados, Fran? Bastante. Muita gente comentando. O que você fala? O pessoal gosta das suas palavras ou assim, quando você fala, senhora, o segredo é isso? O que o pessoal fala do segredo? Ai, as pessoas falam parabéns, isso aí, continua firme. Quando você fala que o segredo deve fechar a boca, o que o pessoal fala? Ah, eu falei isso. O que o pessoal fala? Ai, as pessoas ficam muito difíceis, porque eles querem comer. Legal, então. No final de ano está sendo difícil para você, muita comida, Ana. Como é que está sendo? Estou me controlando. Estou me controlando. Não vou deixar de comer também, né? Mas no outro dia, bora lá botar no nosso foco. Valeu, Fran. Parabéns para você. Bora para o treino, Fran. Opa, bora. Tchau. 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 Tchau.